Música Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel de escola Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Todo mundo aqui vai dançar Dentro da Evoque Prato Nunca me escobar e a gente joga na cara Na pirata o flash da famosa As nerds no lugar de abanço Ela vai quebrar de lado e joga a bunda e fudeu Mostra pro seu ex o mulherão que ele perdeu Ela vai quebrar de lado e joga a bunda e fudeu Mostra pro seu ex o mulherão que ele perdeu Perdeu, 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 perdeu No final do baile gostoso Vamos lá vai, fecha a porta Que eu faço do jeito que você gosta Vamos lá vai, fecha a porta Já que tu se garante na foda Nossa confiança na peça dos cria, velho Você caiu, passa com a perna pra cima Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro ela só inocíza, falamos até namorar Um iludindo o outro, dois cretinos Pelação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Meia noite, você vindo pra cima de mim Jamendo, me chamando de vida Você não lembra? Como assim? Meia noite e quinze Mais um beck bolas, um copo de rio Quando ela tá na fé, ela fica louca Vai perder, volta pra elas Vai ter que descer, vou me segurar Ver que não me encarar assim Vou me apaixonar Não é só por você A luz do do ar E as estrelas vão passar Vai perder, volta pra elas Vai ter que descer Se você não vem, eu vou botar a pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou mulher de atura Não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Meia noite, dois watt Obrigado, três primeiras Gostei brincadeira Boa tarde, dia